A maneira que você faz uma coisa, é a maneira que você faz todas as outras coisas. Você tem observado o seguinte, que quando você acorda pela manhã e pensa assim, nossa, o meu dia vai ser horrível. Observa uma coisa, esse comportamento seu tem exatamente em relação a todas as outras coisas da tua vida. Simples assim. E o que você faz em relação a uma coisa, é em relação a todas as outras coisas da tua vida. É padrão. Se você simplesmente, numa reunião de trabalho, você diz assim, um amigo seu, um parceiro seu de trabalho, na hora que ele vira e dá aquela ideia mirabolante, você vira e fala assim, de novo. Como é esse comportamento em relação às outras coisas da tua vida? Observa-se, isso também não é em todas as outras coisas. O comportamento de uma pessoa otimista. Observa, isso é em relação a todas as outras coisas. Então, essa frase aqui, pra mim, fez todo o sentido. Observa se isso também não faz sentido para você. Talvez, hoje, você queira mudar. Um abraço. Até a próxima.